Mais dois grupos prontos para se apresentarem. Se passa mil coisas pela nossa cabeça. Se passa insegurança, passa segurança, passa será que eu vou errar, será que eu vou acertar, se passa tudo. É complicado, né? É difícil você entrar num grupo assim e ter que ficar lá, tipo, tentando animar eles também, sabe? Rolou uma energia bacana entre a gente. O nome também do grupo, Os Três Basqueteiros, né? A ideia é um por todos e todos por um, uma só voz, né? Tudo bem? Tudo bom. Tranquilo? De cara eu vou falar pra você que eu sou um cara que me acostuma às coisas boas muito rápido. Pelo que eu vi aí, vai ter que ser daí pra cima. Próximo grupo. Boa tarde aos quatro. Boa tarde. Tenho falado até pouco de figurino, quero ressaltar aqui que vocês estão os quatro lindos, assim. Adorei o figurino dos quatro. Obrigada. Muito bom. Como é que esse grupo se chama? Segura essa mistura. E qual é a dessa mistura? É uma mistura de idade, uma mistura de região, uma mistura de estilo, uma mistura de personalidade. O que vocês vão fazer? Sozinho. Com ou sem banda? Com banda. Com banda? Tá na mão de vocês. As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois Por que você chega e somente? Por que você não cola em mim? Oh, tô me sentindo muito sozinho? Oh, tô me sentindo muito sozinho Não sou Eu sou nem quero ser o seu dono É que um carinho? É que um carinho às vezes cai bem, cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Eu tenho o seu dono E Deus Por que você me esquece? Eu sou a minha E o que você me esquece? Oh, não Ou você me ama ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Dá um tempinho que a gente vai misturar aqui também. Turma, atenção com as escolhas artísticas que vocês eventualmente façam na vida. Porque essa escolha aí entre os quatro foi muito ruim. Como eu disse, vocês fizeram uma apresentação correta. Correta aqui, igual cantar, é obrigação. Gente, é aquilo que a gente tem dito. A pressão é grande e é muito grande. E a verdade é que vocês não seguraram essa pressão. Jennifer e Daniela estão fora e Pedro e Cariele estão dentro. Por mais que você tenha experiência, né, o Pedro não tem tanta, eu às vezes tenho mais que ele. O negócio não é igual, tanto pra mim quanto pra ele, né. Foi um pouco complicado pra gente, por causa que a música é muito diferente do nosso estilo. E agora é bola pra frente e vamos proteger nosso estilo, né, daqui pra frente e arrebentar esse palco. Pra vocês três que foram corretos. Pra vocês três que foram alinhados. E na normalidade de cantar, acabou a competição. Não deu, né, bicho? Fazer o quê? A gente deu, sei lá, o melhor da gente pra poder fazer. Não é você querer passar a pele. Tem muita gente que errou a letra passando, sabe. A gente levou a parada de um filme legal. Valeu. Valeu. A vida tem vitória sem derrotas e é assim que ele vai.